Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ver mais um vídeo pra vocês de Roblox E é só, nós estamos aqui junto com a minha mãe Olá pessoal, tudo bem? E com a Mi? E aí pessoal, me falando? Pessoal, a Mi é do canal Júnior e Mi, tá? O canal dela vai estar aqui embaixo no link da descrição do vídeo, ok? E quando começar a partida, eu volto Pessoal, começou aqui e a gente tá aqui no Murder Ai meu Deus, eu tô com medo O que vocês são? Inocentes? Ai, não vou falar, não vou falar Ai meu Deus, e se esconda, Ju Ai, ai, ai Ai, socorro, Júlia, não! Não, não é Não se preocupa Ai meu Deus, a Girl Glitter, ela tá me seguindo, socorro Ai, ai, ai Tô com medo Ai, tem um cara, tem um cara aqui atrás de um armário, eu não vou ficar aqui não Socorro Ele tá atrás do armário, muitas vezes ela tá se escondendo Eu acho que então... Pois é, porque tipo, é uma salinha e daí tem esses armários, esses negócios de fichário e daí ele tá lá atrás Ai, eu vou ficar com esse guest aqui, ó, que ele tá com uma arma na mão Ah, o Murder, socorro Ui, me matou, não acredito Ah não Como assim? Mataram vocês? Não, eu ainda tô aqui Eu subi e fiquei atrás de um armário Isso aí, Mi Né? Sou muito jovem para morrer Ah, eu vou expectar vocês Tá Beleza Ai meu Deus Ai, cuidado, Júlia O Murder tá indo aí Nossa, tá atrás de você Foge, Ju Eu vou seguir ele pra avisar vocês Isso aí Nossa, ele tá muito... Júlia, Júlia, ele vai te matar Eu sei Matou já Ele corre muito rápido, gente Quem é, Jú, quem é? É um carinha normal Tem vários igual a ele Roupinha preta e camisa azul E um cabelo bagunçado Isso Vamos expectar Vocês estão me vendo? Hã? Vocês estão me vendo, Jú? Sim, eu estou te vendo Ai, deixa eu ver Cuidado, ai meu Deus Eu já passei por aqui Ele tá perdido, não Eu tô achando que só a minha que tá viva Não Será? Tem mais uma pessoa Ah, não é rosa, gente Isso, só tem você viva E mais uma menina só Eu? Ai, torçam por mim Sim Vai, Mi Hashtag me sobreviva E aí, o que tem que fazer? Alguém tem que pegar ele, gente O xerife morreu É, então E agora? Ah, tá lendo Ele é incrível Não tem como correr Não vai mostrar Eu tô da Júlia Vai pulando, vai pulando Eu preciso agora ir pra um lugar seguro Ele tá atrás de mim Não Eu fui escartejada, gente Que horror Não Sabe o que eu acho? Ah Onde o xerife morreu Dá pra pegar a arma dele Será? Ah, acho que tem que ser, né? Porque alguém tem que eliminar o cara Ai, coitadinha dessa cupcake Não pode ser sempre Ela tá escondida Ela tá atrás do armário Ela tá? Ela tá Então vai acabar o tempo E ela que vai ficar viva Mas Como assim ela tá atrás do armário? Aquela ali que era a arma do xerife? É Aquela verde E como você pega? É, é só passar por cima, eu acho Ou clicar nela Ah, e talvez Claro, ele não pegou Porque ele é o assassino É Ah, ele não vai achar nunca Ele não tá conseguindo achar ela Sabe onde eu tô vendo ela? Ah Ela tá naquele lugar das caixas E eu consigo mover ela É Ah, ela começou a andar agora Ah, ela começou a andar É verdade Meu Deus, não sei Aê Ela ganhou Ganhou Tá, então pessoal Vamos esperar a próxima partida E eu já volto, ok? Ah, fiquei terceiro Pessoal, como isso aqui É o Woodworm Que que é isso? Não sei Ai, meu Deus Tem que sobreviver Que o chão vai caindo Ah, o chão vai caindo Sim Vai ficando branco Cinza E preto É de sorte mesmo, né? Não tem como saber Sai, sai Vamos lá, meninas Tentar ficar viva Eu e a Mia A gente deu de encontro Sério E o bloco tava sendo destruído Eu tô parada aqui numa parte Por enquanto Só analisando Sério Estão chegando Uma boa Boa estratégia Sim, eu tô olhando Ai, o bloco vai ficar branco Ficou preto Ai, ai, ai Ai, ai, ai Agora eu me ferrei Não, eu tô encurralada Ixi Vou ficar também Caramba Ai, ai, ai Bye, bye, mãe Não, tô te seguindo? Que bye, bye Tô seguindo? Eu tô Meu Deus Meu Deus, eu tô muito encurralada Ai, meu Deus Corre Cadê a Mia? Ai, eu tô aqui A minha tá lá do outro lado Ai, eu vou ficar parada agora Não Não foi uma boa Foi decretada Nossa, como assim? Isso é milagre, gente Nossa Então, pessoal Bora pra próxima partida Então vai Vê Pessoal começou aqui Ai, meu Deus Calma Tem que ir pintando Tem que ir pintando Só andando, então É, mas tipo Tem outro time que ele é vermelho Entende? Eu sou vermelho Ai Então tem que pintar de vermelho Onde tá azul, Mi Tá, entendi E tu é o que, Cris? Azul Azul Ah, então sou eu contra as duas Azul Tchá, tchá, tchá Azul Vermelho Tchá, tchá, tchá Azul Tem uma menina aqui Que ela tá colocando vermelho Em tudo do nosso lado Mas a gente tá limpando Tipo eu Tipo eu que tô limpando os azuls É, a gente tá limpando os vermelhos Aqui Nossa Ai, cara Que legal esse aqui É bom quando não é algo tão difícil É Melhor assim, né Eu prefiro Ahá Vou ficar magrinho assim Quem será que vai ganhar Azul, vermelho? Façam as suas apostas aí nos comentários Eu acho que é o azul Pra quem é a sua torcida? Ai, vamos lá, gente Será que eu consigo? Ai, meu Deus Tem muito azul nesse negócio E tem Ah, menina Você não vai conseguir colocar Tão vermelho assim, não Nossa Mas agora que eu vi São dois lados, é isso? Dois lados, aham Sim, o outro lado Tá inteirinho de azul Não tem quase Só tem uma menina do vermelho Lá do outro lado Minha, não Vem pra cá Ai, meu Deus 44% do mapa Tá Gente, eu parei de pintar Eu também Ah, o azul ganhou Mas que coisa É, o azul ganhou O azul Azul desceu Não foi dessa vez, vermelho Foi, foi, foi Eu fiquei em quarto Ah, a Cris foi em segundo Bom, hoje eu tô Tô indo bem, Adé Tá fiada Hoje a Cris tá passando a Ju, hein Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu like Seja bonito Comitinho nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha Beijo, beijo E like favorito sempre Sim Então, tchau